Pelos próximos 150 dias, a bancada do Vale do Rio Cuiabá será reforçada com a presença de mais um deputado estadual. O suplente de deputado estadual, Marcrian Santos, vereador licenciado por Cuiabá, foi empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, em substituição ao deputado Adalto de Freitas, o Daltinho. Com isso, sobe para seis o número de cadeiras ocupadas por parlamentares com domicílio eleitoral na Baixada Cuiabana. O deputado estadual, Eduardo Botelho, disse durante a solenidade que o aumento na representatividade política reforça as lutas por conquistas para a região. Tem o Marcrian aqui junto, ele que já vem lutando na Câmara de Cuiabá pela regularização funiária, pelos bairros periférios, pela agricultura familiar, então ele tem a bandeira minha. E nós com certeza vamos trabalhar junto para conseguir melhorar isso e avançar, especialmente na questão da regularização funiária. Marcrian Santos tem a sua principal base eleitoral em Cuiabá e municípios vizinhos. Na eleição passada, obteve 7.173 votos, número suficiente para conquistar a suplência de deputado estadual. Ligado ao movimento comunitário, o parlamentar disse que irá priorizar a defesa dos bairros. Então, para nós é uma alegria muito grande estar compondo aqui o quadro de deputados aqui da Assembleia, fortalecendo aqui o movimento comunitário do qual nós somos oriundos, apoiando os trabalhos da necessidade que tem a população de Cuiabá. E hoje nós vamos entrar aqui para estar proporcionando o resultado e a expectativa que muitos esperam do deputado Marcrian, mesmo que seja por um período temporário, mas iremos honrar aqui cada voto, cada um que confiou no nosso trabalho.